Boa tarde, obrigado pela presença de todos, dando sequência às apresentações dos atletas que o Botafogo contratou para a temporada de 2018, como era já uma, dentro do planejamento, a apresentação de mais algumas peças para o ataque, quero apresentar aqui primeiro o Caio Dantas, está com a gente desde o início da temporada, vem se destacando muito nos treinamentos, trabalhando muito bem, um atleta que teve passagens já por clubes do futebol mineiro e paulista, passagem pelo América Mineiro, pelo Coimbra, aqui em São Paulo, Red Bull Brasil, pelo Água Santa, e agora vem ao Botafogo, vai integrar o nosso elenco para a temporada de 2018, tanto o Campeonato Paulista quanto o Brasileiro da Série C, e aqui à minha esquerda o Cafu, um atleta que tem toda a base de formação no Flamengo do Rio de Janeiro, teve uma boa passagem, foi campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior em 2016, no ano seguinte daquela bela campanha do Botafogo em 2015, tem passagem pelo Ceará, onde conquistou o acesso para a Série A no ano passado, e chega no Botafogo para somar aí nessa campanha no Paulistão, nesse campeonato difícil, né, que o Botafogo vem sofrendo um pouco com problema de lesões, então os dois certamente vão ter bastante espaço aí dentro do elenco do Léo Condé, para somar e colaborar com o Botafogo para essa trajetória de 2018. Então sejam bem-vindos ao Botafogo, Cafu, Caio, e espero que vocês sejam felizes aqui, e lutem por esse escudo, por essa camisa, e juntos possam levar o Botafogo aonde ele merece no ano do seu centenário. Muito obrigado, vou passar a palavra para os dois. Primeiramente é um prazer estar vestindo essa camisa, é, o que posso falar de mim, sou um cara que gosta de movimentar muito ali na frente, é, não gosto de ficar parado ali, tomando porrada do zagueiro, gosto de dar trabalho, movimentar muito, e o que pode esperar é muita vontade, vontade de vencer sempre, e buscar sempre as vitórias. Caio, como o Jô Fuso falou, você passou pelo Coimbra, Água Santa, também América Mineiro, o Paulistão, talvez seja o campeonato mais difícil que você vai disputar na carreira? Bom, a gente é, a gente vive desafios, né, pra mim é só mais um, que eu vou procurar vencer, e batalhar forte sempre, pra estar conseguindo as vitórias pra equipe do Botafogo. Ô Caio, você já tá no plantel desde dezembro treinando, como é que foi pra você toda essa expectativa, ter a confirmação do seu nome agora, né, esse trabalho com o técnico Léo, que sempre te deu as oportunidades nos jogos treinos, mas você teve que aguardar um pouco mais pra confirmação, como é que você ficou nesse período se dedicando, treinando, mas mentalmente só no aguardo da chamada, e agora saiu definitivo, o contrato assinado, vai estar à disposição? Bom, a gente fica ansioso ali, né, na expectativa de poder ajudar a equipa, poder ajudar o time nos jogos, e graças a Deus agora deu tudo certo, e eu vou fazer de tudo pra poder ajudar no que for preciso. Falando ainda na questão do ataque, o Botafogo infelizmente sofreu várias baixas ali naquele setor, até por isso se fez necessária a contratação do Cafu, né. Agora, preparado, você fica na espera de ser chamado pra poder participar e mostrar por que você está aqui, Caio, é isso? Ah sim, claro, a gente trabalha forte no dia a dia ali, esperando uma oportunidade de poder mostrar dentro de campo. E agora, com tudo certo, espero poder, agora, poder ajudar e conquistar as vitórias, que é o mais importante. Primeiramente, boa tarde, Cafu, bem-vindo ao Botafogo. Começando já de uma forma mais contraída, por que Cafu? Ah, jogava na escolinha, tinha nove anos, jogava na escolinha, tinha um professor chamado Patinho, na Niterói, que me chamava de Cafuringa, só que Cafuringa ficou muito difícil pra chamar assim, né. Aí eu fui, deixou o Cafu, pegou o Cafu e até hoje. O Cafu, perfeito. Você já vinha treinando com o elenco já há alguns dias, algumas semanas, aprimorando um pouco a forma física, já está 100% pra disposição do Leocondé? É, eu vim, treinei duas semanas, estou à disposição do professor sim. Estou 100%, pra mim eu estou 100% e o que o professor precisar de mim aí, estou disponível. Perfeito, Cafu. Pra encerrar da minha parte, você atuou com o Lele em 2017 no Ceará, eu gostaria que você falasse um pouco dessa parceria e se esse entrosamento pode dar bons frutos no Botafogo. É, jogamos juntos lá, meu amigo, meu amigo dentro e fora de campo. E acredito que a gente dá liga sim, se precisar, se depender da gente, se a gente estiver disponível pra jogar, se o professor precisar da gente, pode contar com a gente que a gente vai dar resultado. Cafu, toda a base feita no Flamengo, jogou na Índia, jogou no Ceará, um campeonato importante, conseguiu o acesso. Com qual espírito você chega ao Botafogo pra disputar o Campeonato Paulista? Todo mundo que passa aí nessa entrevista coletiva diz que é o principal campeonato estadual do Brasil, que está aqui pra conseguir voos mais altos. Você também vem com essa mentalidade, com esse engajamento de, pô, quero fazer um grande campeonato pelo Botafogo, porque do Botafogo eu posso voltar pro Flamengo, posso ir pro Cruzeiro, posso ir pro São Paulo, porque nos últimos anos todos os jogadores que fizeram boas campanhas no Botafogo e nos outros clubes do interior conseguiram clubes maiores no segundo semestre. Até quando vai o seu contrato? E se você vem realmente com esse pensamento de voltar a Série A do Campeonato Brasileiro, vamos dizer assim? É, eu venho com a expectativa muito boa, Jogo nesse clube que você falou. Eu venho com a cabeça bem tranquila, bem positiva, de poder ajudar o Botafogo primeiramente. Estou vestindo essa camisa, enquanto eu vesti ela, eu vou honrá-la com todas as minhas forças. E sobre o dar voos mais altos, sim, todos nós jogadores temos essa ambição de dar voos mais altos. Então a gente tem que treinar, tem que trabalhar pra poder jogar consequentemente, e você jogando, você vai aparecendo, né? E assim, assim seja. Vou dar meu máximo, vou dar meu melhor, aproveitar as oportunidades, professor. Tem ideia aí, pra poder aproveitar e dar os voos maiores, como você falou. Falando do Cafu dentro de campo, o pessoal te deu a camisa 9 em vez da 7. Você falou, opa, deixa eu trocar aqui, porque a 9 não é minha não. E até o seu apelido, Cafuringa, o Cafuringa era um jogador que jogava pelas pontas muito veloz, né? Nos anos 70. Até por isso o apelido, né? E esse é seu estilo de jogo, até por isso você quis a troca da camisa. Mas e se precisar do Cafu com a 9 centralizada lá, também dá? Ou é só pelas beiradas? Não, dá onde o professor precisar de mim, eu vou ajudar. Vou fazer meu melhor pra poder ajudar a nossa equipe. De qualquer maneira, eu tô aqui pra ajudar. Tanto de ponta, tanto de centroavante, tanto de meia. Aonde ele precisar, eu vou tá aí pra ajudar. Pode ter certeza disso. Tchau, tchau.